Música É pra fazer parela correla, porra! Mãe empoderada, guerreira sagrada, lutou pelo filho que o pai não assumiu Máis cicada no只有! Máis cicada no只有! Máis behalfada noarken! Máisач bélica quebrada, lutou pelo filho que o pai não assumiu Máis cicada no只有! O ataque nem vai ser pra essa fraca agora não, deixa um pouco você esperar, vou atacar a organização. Magneto veio e deu o papo, sabe que agora eu faço frio, se não é pra beber e fumar maconha, vai tomar no cu que que eu tô fazendo aqui. Cê veio pra beber e fumar maconha, na verdade cê veio mandar rimar clichê pra passar vergonha, aqui na plateia tem vários que manda R.A.P, então sobe outro moleque aqui que ele vai rimar bem melhor que você. Eu sou roubado, tá ocupando essa vaga, sua mente é vaga, pra mim cê não serve pra nada, sinceramente é roubado, pra sua casa você vai, cê só tem rima decorada e você só sabe falar de pai. Vai se fuder na improvisação, o que que tem cê eu faço de brincadeira e sou melhor que um montão, papo reto vou rimando, eu mantenho o meu critério, se eu de brincadeira já amato geral, você tá fudida se eu rima sério. J.Aderime cayra em si contigo na tua casa, e foi lá mesmo que eu cortei tu asa, tu é vagabundo, na rima eu vou avante, vou te ganhar aqui igual eu te matei no tanque. Você nunca me ganhou, para disso é mentirosa Eu vou te amassando, freestyle é versiprosa Me amassou no tanque, você pra mim é fraco, ô otária Cê não lembra, eu te busco aí em São Paulo Mentiroso do caralho, só rimamo uma vez Isso é meu trabalho, ganhei de você na frente do Orochi Você não tá gostando, vai sentar no post Eu sou de mata fazendo improvisação, parei que ganhei, mas eu nem ganhei Porque freestyle é uma atuação, eu também posso mentir Sabe, eu rimo na batida, eu menti, eu que ganhei E menti falando que tu é bonita Sinceramente eu te parto no meio, sou especialista em falar a verdade Por isso que eu digo que você é feio Vai tomar no cu seu bosta, não mandou ataque, não mandou uma resposta Primeiro anjo daqueles é então E aí, vocês querem beber água? Querem beber água? Eu aceito, pode beber primeiro Aê, por direitos quem começou? Gritou pra um, não grita pro outro Barulho só pra quem achou que foi pivete, família Vocês mereceram então, já que tá Barulho só pra quem achou que foi marinha, família Meus jurados em 3, 2, 1 Mari 1 a 0, mano Sem desmerecer ninguém daquele jeito, então Dá pra correr atrás, não fez ninguém Trampo Levanta a mão, que energia contra a GV Na relíquia do Aquila Torreira, mano Levanta a mão, família Vamos fazer valer a pena, porra 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 Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai batalhar no Coliseu A energia É gigante E o que vai escorrer? Sangue Primeiro anjo Vem Vou Vou Até ele ganhar Vem, caralho Foi seu caralho Foi seu caralho Vou, 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 vou Entreguei a minha alma pro rap Ele devolveu o sentimento Eu gastei tempo Mas na batalha Com você cê não tem discernimento As coisas que cê fala Eu entendo que é pra fazer o público sorrir Mas na verdade você é um mentiroso A verdade é aqui que não pode mentir A verdade nua e crua Que eu vivo na rua Eu observo a sociedade Por isso que essa é a realidade Cruel Eu só digo as verdades Eu também queria até dar uma risada Sinceramente é aqui pra constar Mas tantas vezes que eu me vi chorar Em vez de fazer sorrir eu vim fazer pensar É porque antes de ser MC Eu já era muito cria Já é Sabe por que eu mito na batalha? Porque antigamente eu mentia Pra poder comer mulher As coisas é assim Sabia acontecer E na batalha mano Você vai se fuder Eu to pique o orote no assalto monopólio Eu to mentindo parecendo o mano D Você sabe que eu vou te batendo Eu sou o assalto monopólio sabe que Na parada Vou esperar o bicho parar pra falar que você é feia pra caraca Papo reto Maria Você é a minha cria Você é a minha cria Mas to um dos seres humanos mais feios que eu já vi na minha vida Beleza Bebel Você falou que você mentiu pra comer mulher Mas sinceramente Na minha frente você entende porque você não fica de pé Você mentiu pra comer mulher Só que ai você corre o perigo E a mulher mentiu pra você dizendo que ia ficar E foi pegar teu amigo Você sabe que meu bode é vagabundo Que se foda se ela dá pro meu amigo Eu e Pequê comi várias mulheres junto Será que é um tabulão? Ei! Tá ligado? Aqui é o doavente Você entra pela rua Essa é a tropa que come as mulheres do tanque Come várias mulheres junto Mas e quando a mulher não tá? Eu preciso explicar? Fica subentendido Por isso é que você vai vacilar Mas na verdade meu parceiro Sinceramente você vai se fuder Você e o Pequê não comem mulher junto Porque é o Pequê que tá comendo você Você é de sangue não tem? Você sabe que eu vou rimando muita fé Você falou quando não tem Mas é impossível o Pequê tá num lugar e não tem uma mulher Porque ela sempre tá com mulher Ah, pelo amor de Deus Maria Sabe que eu vou te falar Que é ficado nesse capo Só que quando tu fãs no tanque Fael te botou pra lá mamar Sinceramente você que corre perigo Você tá falando do Fael tá manjando o ar transa do seu amigo Só que isso é feio pra caralho E agora você vai pro seu Graças a Deus que foi ele Eu prefiro não ficar com você Porque eu prefiro o Fael Vou te comparar também no proceder Você prefere entre eu e o Fael Entre você eu prefiro morrer Entendeu pra entender? Aí, papo reto Maria, na batida Pra pegar você é melhor tirar a minha vida Venceram! 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 Espartanos! Aos! Espartanos! Aos! Já é não, já é, tá bom? Aí, se vocês querem mesmo Pegar a visão de vocês Esperante Não, não Não, não Não, não Não, não Graças Deu 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 Bratera Deu terceiro round Um do jurado Deu terceiro round Do lado da Maria É o terceiro round Bagulho doido Levanta a mão Que a energia contagia na helica Do Akira Toriyama Maria Começa Vem! Vocês querem ver o terceiro round Então levanta a mão Agora eu quero os golpes Eles estão Bichos Magneto Tem um filho aqui, Magneto. Oxa! Vamos fazer uma guerra! Espanar! 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 Viva! 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 Você falou que você prefere morrer Mas essa história não é bem assim Porque se eu abrir o direct do Instagram Tem as respostas do story Tudando em cima de mim Espanar! 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 Sinceramente, meu parceiro O hip hop sempre foi um só caminho Eu preferia beijar a boca do poeiro Pois se eu beijo a sua boca Eu vou ficar com o sapinho Seu sequela Vou te mandar um papo, você é uma merda Maria, se olhar no espelho, sua sequela Como que eu vou dar em cima dessa merda velha? Isso é impossível, não tá no meu cardápio Você que me respondeu no direct do Instagram Eu falo pra tu Postei foto com o short do Nova Iguaçu Você falou, manda a foto do peru Estranar! 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 Se você tivesse mandado a foto Sinceramente, agora eu mando free Eu teria aberto e teria dado zoom E zoom e zoom e até hoje eu não vi Viva! 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 Sinceramente, meu parceiro Pra você falar que o verso aqui é ameno Esses cara quer pagar que pega mulher Mas quando chega na hora H Cê vê que tem o pau pequeno Viva! Ela é comum Sabe que pra mim você é idiota Vai ficar dando zoom pra enxergar Fica tranquila, Maria Quer ver eu te mostro a piroca agora Quer ficar dando zoom? Tua idiota Eu sou sagaz Agora não porque nós tá no palco Mas se você quiser depois nós vai ali atrás Da fruta que tu gosta eu chupo até o caroço Sinceramente, agora cê vai se fuder No final de tudo cê vai virar de costa E quem vai ser comido na batalha é você Jogo futebol pra caralho Quando eu chego aqui na batalha Eu até dou elástico Na minha frente cê tá no impedimento Hoje eu vou te comer usando meu pau de plástico E quase três, dois, um, Riva Oh Maria sua e idiota Se for para te comer eu corto minha piroca fora Maria pelo amor de Deus eu faço frio Meu peru não é vasco mas se eu te comer vai cair Ooooooohhh Oooooooh Ooooooh Tava mais Vem, viba de 3, 2, 1 Viva! Sinceramente ele jataiu Por isso é que você aqui não tá pra jogo No final de tudo eu olhe pra essa merda e gritei bem a ideia é torcida Bota fogo Essa é aquela, tu nem a torcida jovem com essa cara de velha Bagulho é muito doido, eu sou sagaz Fúria Jovem é você chegando em casa com o teu pai! Me perdoe! Me perdoe! Desculpa! Eu não sou assim! Eu tenho mãe e pai! Da igreja! Jesus, diz esse menino pelo mundo! Espantanos! Espantanos! E é isso! Agora tu tem mãe, né? Cadê meu celular, Paulo, no Diret? Espantanos! 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 Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vai acabar com o menino do ponte! Ei! Tem um monte! Tá bom, tá bom! Ela não vai mostrar nada pra vocês, não! Ela não vai mostrar nada! Ela não vai mostrar nada! Gritou pra Uno, grita porra pro Diret, quem começou? Barulho do Sapaquei achou que foi Maria Família! Abel! Barulho do Sapaquei achou que foi Pivet Família! Parulho do Sapaquei achou que foi Pivet Família! Tirado em três, dois, um! Sempre nós! Sempre nós dessas balhaçadas! Maria pra Praze! Salva de Milão do Pivet! Obrigado.